Pessoal, beleza? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, e esta é minha coluna semanal em vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Ao afirmar nessa terça-feira que seus subordinados estão proibidos de falar sobre renda Brasil, Jair Bolsonaro deu início a uma contagem regressiva contra si mesmo. A partir de 1º de janeiro de 2021, não haverá mais pagamento do auxílio emergencial, nem programa similar para ficar no lugar. Com isso, a tendência é que o aumento de popularidade que ele experimentou na pandemia, principalmente em trabalhadores informais, comece a derreter e volte à época em que outra palavra, impeachment, era corriqueira. Para quem não acompanhou a história, o presidente deu um esporro em sua equipe econômica num vídeo nas redes sociais. Ele reclamou de propostas, de estudos que previam tirar de pobre para bancar o tal renda Brasil, o Bolsa Família anabolizado que ele pretendia deixar no lugar do auxílio. E por que deixar isso no lugar do auxílio? Porque a transferência de R$ 600 por cinco meses e o impacto disso na economia são a principal razão para justificar que, mesmo com a fuga da classe média de sua base de apoio, sua aprovação tenha subido de 32% para 37% segundo o Datafolha. Vendo que programas sociais trazem retorno de imagem, ele se lambuzou no auxílio. Perdemos de conta o número de vezes que seu governo se vendeu como o único pai da criança, deixando deputados e senadores em segundo plano. Com a regra do teto de gastos ainda vigente, limitando o crescimento do orçamento, sua equipe tem que tirar de outra área para bancar o programa. E, convenhamos, a turma do Paulo Guedes é realmente bem criativa na insensibilidade social. Estudou o fim do abono salarial, a desindexação de benefícios sociais do salário mínimo e do próprio salário mínimo da inflação. A possível tunga em aposentadorias e pensões de idosos e pessoas com deficiência ou em situação de miséria, foram a bota d'água. Detalhe importante, com vídeos como o dessa terça-feira, Bolsonaro pratica um de seus esportes preferidos, tirar o corpo fora. Ele andou treinando bastante nos últimos meses, a bem na verdade, ao repetir de forma sistemática e de forma enganosa que o Supremo Tribunal Federal tirou dele a responsabilidade de tocar a política para enfrentar a Covid, veja só. Agora, veio passar sabão em sua equipe, mostrando que tem comando, mas a culpa é dele, pois foi ele que colocou Paulo Guedes e suas crenças para gerir a economia do país. A menos que ache que dá para fazer uma torta de limão usando frango assado. Mirando a conquista da base lulista e a reeleição em 2022, Bolsonaro sabe que seu futuro político depende mais de um programa de transferência de renda parrudo do que do respeito às balizas fiscais e de preocupação com o endividamento. E, ironicamente, ele pode ser salvo pelo Congresso Nacional uma segunda vez. No início do ano, ganhou um presentão quando deputados e senadores rejeitaram sua proposta original de auxílio emergencial de 200 mangos. Com o aviso do fim do Renda Brasil, por mais que seja difícil imaginar que ele vai tentar anabolizar o Bolsa Família, parlamentares começaram a discutir o andamento de projetos de renda básica, que não seriam universais, porque não haveria recurso agora, mas que já tramitam nas duas casas e poderiam ser um alívio para essas famílias, reduzindo drasticamente a desigualdade no Brasil. Ou seja, da mesma forma que deixou o trabalho pesado para prefeitos e governadores na pandemia, enquanto se divertia passeando de jet ski, promovendo aglomerações antidemocráticas e xingando jornalistas, ele pode deixar o quebra-cabeça sobre a renda mínima, a renda básica, a renda Brasil, para ser resolvido pelo parlamento. Depois, é só aparecer no final, propor uma leve alteração no projeto, sequestrar a paternidade, fazer um monte de lives, chamando para si os votos, quer dizer, os méritos. Caso nada de novo apareça até 1º de janeiro, contudo, podemos presenciar sua popularidade, inflada artificialmente, perder o gás se a transferência de renda voltar ao escopo do Bolsa Família, R$ 190,00 em média, 14 milhões de famílias. Talvez seja possível presenciar algumas mudanças em sua aprovação já nos próximos meses, a propósito, considerando que ele baixou o auxílio emergencial de R$ 600,00 para R$ 300,00 até o final do ano, o que vai ter impacto na economia se o Congresso não mudar isso também. Há uma massa de pessoas pobres que não gostam dele, mas que é pragmática, a ponto de saber que não faz sentido mudar uma situação que lhe é benéfica. Agora, se isso desaparecer, essa situação, e ficar apenas a imagem de um sujeito grosseiro e que parece mais atrapalhar o país do que ajudar, apoiar pra quê? Uau!